Essa é a EZD Carnaval 2024, estou aqui com a direção de harmonia do Camisa Verde e Branco, Diego e Rogério. Rogério e Diego, conta pra mim como que foi a recepção, você já estava né Rogério, como foi assumir o cargo e o Diego como foi a recepção da comunidade do Camisa Verde e Branco? Bom, boa tarde a todos, obrigado. Entrar no Camisa é uma grande responsabilidade né, não dá pra você falar, eu só vou pro Camisa, não, tem que entrar de corpo e alma. E a escola recepcionou muito bem, uma escola tradicional, as pessoas elas te olham, elas te cobram, mas isso é normal e graças a Deus o Camisa. Mas a recepção, tanto do nosso grupo de harmonia, quanto o restante da escola, a velha guarda já me abraçou, as baianas, já tomei um puxãozinho da baiana, mas normal, acontece e é assim o Camisa. Foi um retorno maravilhoso né, receberam a gente, esse nosso retorno aí de uma forma maravilhosa, foi bem acalorada, de braços abertos, essa nossa comunidade é maravilhosa, é uma comunidade que eu aposto e aposto sempre muito neles, nossa velha guarda, as nossas baianas, nossos casais, todos, todos, nossa diretoria principalmente, e dá essa confiança pra gente trabalhar, ensaio é a parte mais importante e está sempre com a gente. E falando sobre ensaio né, você falou que a comunidade abraçou, já veio gente perguntando, foi bom o ensaio, foi bom o ensaio, então vamos fazer a pergunta, foi bom o ensaio pra vocês, como que foi a avaliação que vocês podem fazer nesse primeiro ensaio técnico do Camisa? É o primeiro ensaio, como eu falo o pessoal, o ensaio é feito pra errar, é lógico que ninguém vem aqui nesse intuito, a gente vai fazer sempre o melhor, tem aquelas coisas né, que só nós sabemos onde a gente errou, e aí onde a gente vai acertar a casinha, mas é bom, é como que eu falo pra pessoas, que bom que nós erramos, que bom que a gente tem coisas a acertar, porque você tem que buscar o melhor, e a gente não pode deixar pra errar depois, o ensaio é feito pra isso, pra errar, pra acertar os pontos, mas o ensaio foi ótimo, a comunidade cantou, a bateria veio muito bem, os casais vieram evoluindo muito bem, nós fizemos todos os trabalhos, todas as alas, praticamente com sua, mais de 50, 60% as alas aí aparecendo, então fizemos um espetáculo bonito, foi muito gostoso de ver o Camisa voltando, principalmente por ser a primeira escola da sexta-feira no desfile, então a gente tem que vir sempre pesado. E lembrando né, no sábado a primeira escola aqui, nós abrindo a Passarela do Samba, esquentando a Passarela do Samba, pras outras escolas virem aí também, gostamos, gostamos, mas sabemos, é lógico, temos ajustes a fazer, que isso é comum, né, e vamos trabalhar forte, a comunidade abraçou, a bateria furiosa, maravilhosa, vem esquentando aí de uma forma diferenciada sempre, e é isso, vamos continuar, e pode esperar, que no próximo sábado, né, próximo sábado, tem mais Camisa Verde Banca aqui na Passarela do Samba, e vamos estar melhor ainda, vamos estar mais condicionado, e pode esperar, vai ter surpresa. Pode contar qual que é a surpresa? Dá um spoiler? Infelizmente não. Uma das surpresas estavam aí hoje, uma das surpresas estavam aí, ninguém reparou, então tá bom. Mas é isso, pode contar que vocês vão ver, continue, continue acompanhando o Camisa Verde e Branco, que vocês vão ver, vai ter a surpresa. É isso aí, no S3Z também vocês acompanham o Camisa Verde e Branco, e quem quiser vir no Sambuado para ver essa surpresa, fica à vontade, semana que vem tem mais Insight do Camisa Verde e Branco.